O caso aconteceu no último sábado. Policiais militares estavam em patrulhamento quando resolveram abordar um carro que circulava pelas ruas da cidade. Nele estavam duas pessoas que tentaram fingir embriaguez. Durante os procedimentos de abordagem, os dois ocupantes desceram e começaram a demonstrar sinais de embriaguez com o intuito de labrudear a equipe policial. Só que durante os procedimentos, a gente indagando, os mesmos relatavam que vinham da cidade de Marmeleiro, se contradizendo do destino, que nós já estávamos alguns minutos atrás deste veículo. Os dois curaram a ressaca rapidinho quando os policiais encontraram no carro em que eles estavam cerca de 40 quilos de maconha. A droga estava camuflada com graxa e ketchup, a fim de evitar que o entorpecente exalasse o cheiro. Essa maconha estava encoberta com graxa e ketchup, que é uma forma que eles estão utilizando agora para disfarçar o cheiro que é inalado pela maconha. Os dois admitiram que pegaram a droga no Mato Grosso e levariam até o Rio Grande do Sul. Um deles estava com o mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Os dois homens e a carga foram levados à 19ª subdivisão policial. O carro foi entregue no pátio do destacamento policial em Marmeleiro.